Olá amigos fascinados por lobisomens, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Fascinados Informativo. Bom, como eu havia postado os uivos gravado por um inscrita da cidade de Limeira, no estado de São Paulo, após me ouvir pedindo no canal que se algum inscrito ouvir algum uivo é para tentar gravar e me enviar para que junto com alguns amigos estudiosos no assunto eu possa analisar para ver se é uivo de lobisomem. Ontem, dia 22 de maio, por volta das 22h30, uma inscrita moradora da cidade de Serra, no estado do Espírito Santo, me enviou uns áudios de uns uivos que ela gravou. E segundo ela, estava em seu quarto assistindo uns vídeos no Youtube, quando de repente ouviu um uivo bem agudo. A princípio, ela pensou que fosse coisa da sua mente, mas porém, alguns minutos depois, tornou-o a ouvir novamente o tal uivo, sendo que nesse momento, ela resolveu gravar. Ela não sabia o que fazer ou o que falar sobre o fato, pois os uivos eram horrendos, como se o bicho estivesse sentindo dor ou precisando de ajuda. Então, após eu e meus amigos analisarmos os uivos, constatamos que realmente são uivos de lobisomem. Mas a princípio, pelo tom dos uivos, não dá para afirmar se é um jovem rapaz ou uma jovem moça. No entanto, notamos que estes uivos são como pedidos de ajuda de alguém que não sabe o que se tornou e precisa de orientação. Dessa vez, não foi preciso amplificar o som, pois dá para ouvir nitidamente. E mais uma vez, meus amigos, eu quero dizer que se alguém ouvir algum uivo, tente gravar e me envie pelo Whats, que eu irei analisar com meus amigos e postar no canal. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o like e comentem. Um abraço a todos. 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 Obrigado.